A CIDADE NO BRASIL Para fazer com que as pessoas que gostam realmente de cultura, que gostam de música, que gostam de livros ligados a música e que gostam de vinil, possam participar vendendo, comprando ou trocando o seu vinil. Então aqui está tendo venda, troca e compra de vinil. Venda, troca e compra de vinil. Desde que a casa abriu hoje, às 10 horas da manhã, várias pessoas vieram para cá exatamente para isso, para trazer os seus discos de vinil, que estão perdidos em casa, que eles não querem, para fazer venda, para fazer troca. Doação ainda não apareceu. Doação, ó, doação é legal, hein, galera? Doação também é legal. Doação que você aceita também. Mas o mais importante é que o objetivo foi atingido. E a cultura capixaba agradece o que nós queríamos fazer exatamente isso. Um evento cultural, aberto ao público, gratuito, sem fins lucrativos, mas que proporcionasse a essas pessoas que estão aqui hoje, e desde que abriu, graças a Deus, a casa está lotada. E não é só vinil, né? Não. Tem livro, está tendo uma exposição, né? Tem, está rolando uma exposição de gravuras de diversos países aí. Enfim, eu estou até cansado, porque estamos no pico direto, desde cedinho, trabalhando. E o legal é que é um espaço lindo, né, cara, antiga capitania. Se você não conhece a antiga capitania dos portos, era aqui, né? Hoje é a Casa Porto, então é uma oportunidade que você tem de conhecer a Casa Porto. E eu aproveito para fazer um convite para você que está aí do outro lado, que é no dia 12 de julho, de 11 da manhã às 6 da tarde, se Deus quiser, vai acontecer. Mercado do Vinil Especial Dia Mundial do Rock, aqui mesmo, na Casa Porto. Que dia? Dia 12 de julho, domingo. Mercado do Vinil Especial Dia Mundial do Rock. Show de bola. Valeu, casada. Aí, galera, tamo junto. Tá bom. Tamo aí. A gente está aqui na antiga capitania dos portos de Vitória. Hoje está tendo um evento aqui dos homens do vinil, os antigos LPs, Long Place. Olha como é que ficou legal essa reforma da antiga capitania. Vamos lá ver a galera. Olha, os vinistas estão aí no chão. Aqui está Luiz e Cláudio Casado. Está tendo uma exposição de arte aqui, junto com esse evento de Vinícius, os principais DJs de Vitória. Está todo mundo aqui hoje. Está todo mundo aqui. Compreendendo. O professor reporta. O professor reporta. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. E aí, tem que ver a você. Oi, chalão, chalão. O dono. O dono de tudo. O dono do mundo. O dono do vinil. O dono do vinil. O Brasil também, o Brasil também está com varão Combril, Péterco É, é, é É, é, não sei nada Também é, Torino, não chegou, não foi Torino veio, mas já foi embora Já foi embora, né? A Asperfut também acabou de ir embora Exatamente, vamos lá, diz ele, né? Vamos aí, cara, prazer, até logo Vou botar no Youtube Um grande大aal Bratured Acabou Aí vamos pra me botar Comprimo Olha O que é isso? Vamos aqui com o Xalão. Estou gravando aqui. Qual você acha que é o disco mais raro que tem aqui hoje nesse evento? Mais raro ou mais caro? O que você quer dizer? Bob Marley. Vamos ver. O Xalão vai mostrar pra gente o disco aqui do Bob Marley. Esse é um disco raro. São dois MCs. É um álbum duplo. Coloriza assim. Ah, essa você pode mostrar pra gente ou ele está fechado? Não, está lacrado. O Bob Marley. Esse disco está avaliado em mais ou menos uma hora. 300 reais o Bob Marley. É lacrado aí. O disco é pintado com as cores da Jamaica. E o álbum está lacrado. Mas esse é o original da Apple? Não, foi lançado agora o ano passado. Ah, foi relançado. Ah, tá. Três anos. Show de bola. Mostra aquele outro também. Show! Vamos lá, o Xalão tirou pra gente aqui um disco raro, um gato de botas. Aí tem uns discos aqui da Maísa dos anos 50. Olha lá, esse Maísa é de que ano, hein? Ainda tem dois, né? Eu não sei o ano. Ela ainda não era Matarazzo não, hein? Porque ela estava gordinha. É, não. É, aqui não tem gato, não. É. 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 Esse disco era os anos 50 mesmo, né? É, não é 50. E ele está sendo vendido? Não. Não, esse é... Não está à venda. Não está à venda. Não está à venda. Não está à cair, não. Aqui é só pra... É? Pra constar a venda. E nós a vimos. Lá no Rio. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.